Gravando 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 Que? Aquela coisinha ali Agora nós vamos falar sobre o que? Aquela coisinha Aquela coisinha daquele tamanho Grava Tamanho? O gravador era desse tamanho Desse tamanho? É Tamanho É tamanho de mãe Você deveria falar desse tamanho ou desse tamanho? Tamanho do gravador Mas gravava som Aí você tá gravando som? Tá gravando tudo que tem direito Tá gravando tudo que tem direito Nossa Hoje não é meu dia Então hoje você não vai poder enrolar Ele fica passando a mão Ele fica passando a mão Que isso trabalha Alô Agora ele me deixa sozinha aqui Hoje é sozinha Hoje é meu dia de sorte Gente Hoje é meu dia de sorte Tirei Na sorte grande Sorte tem quem acredita nela Mas nela quem? Nela quem? Na sorte nela Pode ser Pode ser Pode ser Eu tenho uma namorada E sorte tem quem acredita nela Quem acredita na minha namorada Quem acredita no meu namorado Aí Falando do meu namorado Pai ele me deixar só Minha Eu tenho que me virar uma consciência Eu queria mesmo Essa Essa Câmara aí Vai cair no chão Ele tá balançando demais Aí Pode pegar aí Ali Ali É Cadê? Deixou sozinha Ah tá Você não está cozinha Você tá muito mal acompanhada Muito bem acompanhada Um, sete, seis Olha Ele falou que eu estou mal acompanhada Eu realmente estou mal acompanhada Eu estou mal acompanhada Tá difícil de... Estrela Te entreguei Hã? Te entreguei o esquerdo Tá... Tá... Tá difícil Tá difícil mesmo De fazer vídeo É hoje Tá difícil Tá difícil De fazer vídeo E... Não se escuta qualquer coisa aí Mas... Se continuar assim É difícil Mas tá tendo muita interrupção É... Olha lá Não tem interrupção Não tem interrupção É... Quebra É... 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 Ó velho Tem que acontecer com vocês Quebrir... Quebrir... É... 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 Aqui ó velho Tem que falar com vocês